Eu fui aí Eu fui aí Olá, olá. Olá, olá. Olá. Cari. Agora sim. Sim. A gente se está conectando ahorita Estamos vuelto louco Con estas coisas modernas Bueno, minha vida É... É só uma coisa... É só uma coisa... É só uma coisa... É só uma coisa... Ah! Já, já... Sim? Ok... Parte de... Já que... Já que... Para conectar... Pesos que... O... É... Está. Yeah... Enquanto... No. Obrigado. 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 Obrigado.